Paróquia Nossa Senhora Aparecida Vamos receber nos 60 anos da Arquidiocese de Maricará A paróquia Nossa Senhora de Fátima de Marialba E também com muita alegria a paróquia São João Batista de Jantai do Sul Vamos receber com alegria a paróquia São Sebastião de Mandaguaçu Paróquia Sacrado Coração de Jesus de Loco à Esperança Paróquia Divino Espírito Santo de Bom Sucesso Paróquia São José Operário de Maricará Vamos receber a paróquia Nossa Senhora de Lourdes de Paranacite E também a paróquia São Jorge de São Jorge do Ipaí Vamos cantar E também a paróquia São José Operário de Maricará E também a paróquia São José Operário de Maricará A paróquia São José Operário de Maricará